Tudo mudou. E aqueles pezinhos que cabiam na palma da sua mão? Hoje dão passos mais largos que os seus. O sorriso que parecia ser só de um bom momento, agora pertence a um momento mais especial. E o errado passou a ser repensado, usado e respeitado. E então você pergunta, isso é normal? Mas me fale, o que é normal? O normal é não arriscar tudo por uma atitude. Mas é a atitude que separa o normal do dar o melhor de si. Atitude é uma escolha. E é ela que define quem somos, o que fazemos e o que queremos. Alguns usam produtoras. E outros escolhem. Agri. 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 Legenda Adriana Zanotto